Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre os favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de Março. Hoje vou-vos mostrar quase tudo produtos novos, não são muitos, mas são a maior parte de produtos que eu descobri pela primeira vez no mês que se passou de Março. Só há aqui um que já eu tinha e que repeti, voltei a redescobrir este mês, mas no geral são tudo produtos novos que eu quero mesmo partilhar convosco e portanto o vídeo de hoje é isso, por isso vamos começar. Ok, o primeiro produto que eu quero falar é o único produto que não é de maquilhagem e é um shampoo que é bem caro, mas eu tenho que falar. E eu não usei só, não usei durante o mês inteiro, quero a dizer, usei-o só 3 ou 4 vezes, só tenho estado a utilizar há uns dias para cá, mas desde a primeira utilização que eu fiquei com vontade de falar dele e que fiquei completamente fascinada e portanto decidir que, apesar de não ter sido um favorito do mês inteiro, foi só do fim, acho que devia falar dele na mesma. Anyways, eu quero partilhar convosco, eu gosto de partilhar convosco o que eu gosto, seja há pouco tempo ou seja há muito tempo, seja caro ou seja barato e pronto. Decidi que com este, apesar de estar a utilizar há pouco tempo, que queria partilhar. Este é da Kiehl's e é o Sunflower Color Preserving Shampoo e mais uma vez é um daqueles shampoos para cabelos pintados e eu gosto muito deste tipo de shampoos por causa da minha cor de cabelo porque obviamente isto não é a minha cor natural e eu pinto o cabelo e antes deste eu estava a utilizar um shampoo roxo próprio para cortar um bocadinho os tons alaranjados do cabelo mais aloeirado e estava a adorar que era da Lush e também era com um preço assim deste género, assim um bocado mais elevado, um preço que eu toda a vida achei absurdo para shampoo. E este shampoo tem antioxidantes rico em Sunflower, portanto isto é ser girassol e óleo de pêssego, vitaminas B5, B3, B6 e é sulfato free, silicone free e paraben free. E digo-vos que a vossa cor, seja qual ela for, acho eu, pelo menos comigo, fica extremamente brilhante e vibrante desde a primeira lavagem. E ao contrário, por exemplo, de um shampoo roxo que deixa a cor vibrante, brilhante e pronto, corta um bocadinho os amarelos, aliás corta um bocadinho as laranjas e puxa mais para os amarelos frios, eu sinto que este aqui realça qualquer que seja a cor e não modifica a cor. Portanto, se a cor já estiver como está, ele não a vai modificar, eu não sei se me estou a saber explicar, mas a cor vai ficar exatamente como está, sem qualquer tipo de modificação, mas muito mais brilhante, muito mais saudável e muito mais vibrante. E portanto, se a vossa cor é fria, ela vai ficar fria e vibrante e se a cor é quente, vai ficar quente e vibrante. Entendem, não vos vai modificar nada e não, ao contrário de um shampoo, por exemplo, roxo, este shampoo não seca de todo o cabelo. Com o shampoo roxo, eu tenho mesmo que fazer tipo um condicionador ou uma máscara ou tenho que pôr imenso óleo e com este shampoo, e eu hoje lavei com este shampoo, com este shampoo não seca o cabelo. Ele não seca o cabelo, deixa o cabelo super brilhante e hidratado e com aspecto saudável e eu sinto que não só deixa com aspecto saudável, como ajuda a ficar mais saudável. E apesar de ser um shampoo assim mais caro, eu acho que é um shampoo que vale totalmente a pena. Porque realmente quando nós pintamos o cabelo as coisas têm que ser bem tratadas, porque senão vai tudo com o galheiro, basicamente. E isto só para dizer que eu adoro o shampoo e basicamente é isso. Vamos passar para a maquilhagem. Ok, no segmento de maquilhagem temos duas bases que eu quero falar, uma delas nova e que não vai ser surpresa para ninguém que tem visto os últimos vídeos, e a outra é uma base que eu já tenho desde há alguns meses para cá e que agora voltei a utilizar e que estou completamente in love. Eu tenho estado durante o mês de Março a alternar entre a Catrice, a Gaudi Liquid Coverage Foundation e tenho estado a alterná-la com a Giorgio Armani Power Fabric High Cover Foundation. E digo-vos que, pondo-as lado a lado, se não fosse a textura delas completamente diferente, eu diria que elas poderiam ser dupes, porque são as duas com alta cobertura, tipo média alta, construível e com um efeito completamente mate, que não resseca a pele, mas que tem alguma dimensão. Ficam as duas exatamente com esse mesmo aspecto, só que uma muito mais líquida e um bocadinho mais fina, e esta, pronto, um bocadinho mais espessa, um bocadinho mais em creme, em termos de espessura, e um bocadinho mais visível na pele, vá. Mas as duas com um efeito, vá semelhante, na maneira de fixar, muito semelhante. E, portanto, eu tenho estado num mês assim mais mate, descobri esta, que adoro, e às tantas voltei para esta, e elas dão as duas um efeito muito parecido. E eu tenho estado a alternar entre as duas. Parecem cores completamente diferentes, lado a lado. E eu tenho a sensação que realmente a de Catrice é um bocadinho mais clara. Mas, isto engana, porque esta aqui é super clara também. Anyways, as duas fantásticas e favoritos, e esta aqui, para quem me pediu para falar dela em mais profundidade, eu vou falar dela no vídeo de Catrice, que está quase a chegar. Se não for o próximo, é o seguinte. Portanto. Ora, de seguida, também numa de Catrice, porque foi um mês de Catrice, sem dúvida, quero falar do Liquid Camouflage High Coverage Concealer da Catrice, que eu tenho pena de só ter descoberto este mês, que se passou, porque eu já estou a gravar isto em Abril. Isto é realmente, como muita gente diz, é dos melhores corretores que existem, a um preço aceitável. Acho que não há mais barato que isto, com tanta qualidade. É mesmo qualquer coisa de espetacular, porque ele cobre, fica bastante invisível, não perde performance, e depois é tipo 3€ e tal. É muito, muito bom. Tem o aplicador, como qualquer outro corretor, até mais caro. Não é muito espesso, é assim, fluidozinho. Fica super natural, espalha super bem. Não deixa esta zona aqui debaixo dos olhos ressequida, que às vezes produtos com bastante cobertura como isto, podem deixar esta zona assim um bocadinho ressequida, um bocadinho seca. É mesmo, acho que de todos os que eu tenho, é o mais barato e o melhor. Assim, tipo, vá, no nível de preços baixos, acho que é tipo o melhor. Adoro mesmo. E lá está, tenho pena de só ter descoberto agora, mas é mesmo um concealer que eu acho que toda a gente vai gostar. Tem a pele seca, pele odiosa, querem muita cobertura, querem pouca cobertura. Se querem muita, apliquem um bocadinho mais. Se querem pouca, apliquem só uma gotinha, porque isto cobre imenso, se ele estica imenso, é fenomenal. E quem ainda não experimentou, deve experimentar, sem dúvida. Ok, por fim, quero falar de três produtos de lábios. Dois deles, assim, mais caros, mais puxadotes. E um deles da Catrice. O da Catrice, eu tenho que dizer que foi uma agradável surpresa. Eu vi isto quando fui comprar alguns produtos da Catrice. Vi este... por acaso acho que comprei este Noel, já não me lembro. Vi este Volumizing Lip Balm. E eu pensei, isto é super barato, vamos ver o que é que dá. Porque eu adoro tudo o que é Volumizing. Gosto da sensação, não é porque eu queira que os meus lábios se tenham maiores de todo. Eu até já acho que eles às vezes são um bocadinho grandes demais. Tem dias. Mas eu gosto da sensação de plump nos lábios. Portanto, é um bocado que é o de Sercenso. Mas eu gosto daquela sensação tipo de tingle e a mentazinha. Aquela sensação de plump nos lábios. Mas, também gosto muito de um bálsamo. E eu achei que isto aqui era o melhor dos dois mundos. Portanto, um Lip Balm, um bálsamo labial, para hidratar e dar conforto. E ao mesmo tempo iria fazer o plump. Portanto, eu achei, bem, se isto for fixe, isto é a coisa mais barata de sempre. E mais útil de sempre, porque é literalmente duas coisas em um. Duas coisas que normalmente a maior parte das pessoas gostam. E portanto, ele vem assim nesta embalagem normal. E, para verem, eu gostei tanto dele, que nestas três semanas que eu tenho estado a utilizar, eu já só tenho isto. Portanto, it's that good. E é mesmo como ele próprio diz. É um Volumizing Lip Balm. Sentei mesmo aquela cremosidade de um bálsamo. Super bálsamo e super hidratante. E dá mesmo aquela... Aquele slippery feeling. Ai, como é que eu passo isto para o português? Aquela sensação meio... Não sei explicar. Pronto. Quem percebe em inglês, percebeu o Google dizer que eu não percebo. Eu espero que a minha mímica tenha feito com que alguém perceba. Pronto, dá aquela sensação muito hidratante e muito cremosinha. E, ao mesmo tempo, sentimos aquele plumping efeito do... Mesmo de ser plumping. Portanto, aqueles piquinhos, aquela menta, aquela frescura. E ele dá imenso brilho. Portanto, é também um género de um gloss. Não demasiado glossy. Mas dá brilho. Equivalente a um glossy. Dá um efeito visual de plump. E gosto muito. Devo-te dizer que eu achei que ele era completamente transparente. Mas ele, nos lábios, ele não tem propriamente cor, mas ele aclara um bocadinho os lábios. Se é que me entendem. É uma cor muito clara. Mas ele... Eu não sei se vai dar para ver na mão. Mas ele... Não, não dá. Porque ele não é mesmo completamente transparente. Mas digo-vos que ele, nos lábios, ele aclara um bocadinho o vosso tom do lábio. Não vai modificar muito. É só. Imaginem. Vocês têm a vossa cor de lábio. Ele vai aclarar um bocadinho. Portanto, se tiverem os lábios muito, 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 muito claros, ele vai ficar tipo concealer lips. Se tiverem os lábios um rosa assim mais malva, mais escuro, vai ficar tipo um rosinha mais claro. Só aclarar um bocadinho nada de nada. E quase nem se nota. Pronto. Eu notei. Mas porque eu tenho estado a usar non-stop e adoro. E acho que é realmente o melhor dos dois mundos a um preço fantástico. E eu ainda não tinha visto nenhum produto deste ano. Já vi lip plumpers. Já vi lip balms. Já vi glosses com plumps. Já vi glosses hidratantes. Mas um bálsamo volumizing ainda não tinha visto. Provavelmente isto é imitar alguma coisa de alguma marca. Se calhar estou sendo uma pacatrice. Mas eu tenho a sensação que isto deve ser imitar qualquer coisa de alguma marca. Mas eu nunca vi. Portanto, acho que sim. Acho que é bom. E é para aí 3€. E por fim, quero falar de dois produtos de lábios que eu tenho estado também a alternar durante o mês que se passou. E eu no mês que se passou, para além das... Eu tive um tema com quase todas as categorias. Para além das bases terem sido mates. Eu tenho andado numa de nude lips ou glossy lips, como agora. Ou soft pinks. Assim, coisas mais discretas. Pronto, isto é um bocado por humor, não é? E devo-vos dizer que estes dois são as minhas novas paixões para nude lips. Um deles, já falei aqui montes de vezes, que é o meu number 1 mesmo nude lip agora mate. Que é o Yves Saint Laurent Tatuage Couture Matte Stain no tom número 7. Que é um rosa. Agora fiquei com a mão um bocado de balsâmica. Que é um rosa. Perfeito. É o meu rosa perfeito tom de lábio nude. É o meu tom de lábios nude. Mas um bocadinho mais rosinha. E seca completamente mate. E é uma textura super, super fina. Mas fresquinha quando aplicamos. Que eu adoro. E tenho utilizado não só porque tenho andado numa de mates. E quando quero um mate um bocadinho mais beige. Não muito mais beige. Mas um bocadinho mais beige e não tão rosa quanto este. Tenho ido para este da Tom 4. Que é o Color Matte no tom 27 Even. Ou Evan. Ou bem, o que quiserem chamar. E estes batons da Tom 4 é a primeira vez que eu tenho algum. E devo-vos dizer que eu adoro a fórmula. Estão a ver? O da Tom 4 é um bocadinho mais... Eles são muito parecidos na verdade. Bem. Eu ia dizer que o Tom 4 era um bocadinho mais beige. E eu continuo a achar que é um bocadinho mais beige. E fica um bocadinho mais beige nos lábios. Embora ele daqui pareça uns dois completamente rosas. Mas pronto. Eu sinto que o da Tom 4 fica um bocadinho mais beige nos meus lábios. E esta fórmula mata da Tom 4 dura o dia todo. Eu literalmente só tenho que retocar um bocadinho de nada no centro dos lábios quando acabo de comer. E that's it. E é super confortável. Mas super super mata. E adoro. Adoro mesmo. E tenho andado. Pronto. Como tenho andado numa de nudes rosinhas. Tenho andado a alternar entre estes dois. Ou então. Não ponho nada. Ponho só. O meu Catrice volume mais em Lidlipalme. E pronto. Está a andar. E pronto. É este vídeo. Espero que tenham gostado. Digam-me por favor em baixo nos comentários quais é que foram os vossos favoritos. Do mês de Março. Por menos já não sabia em que mês é que estava. E se experimentaram algum destes produtos. Digam por favor qual é que é a vossa opinião sobre eles. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever. Partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.